No curso de Biologia Solar e Molecular, podes iniciar um percurso desafiante. Este curso data as bases para a compreensão dos fenómenos biológicos, com ênfase nos níveis celular e molecular do funcionamento e evolução dos seres vivos. A Biologia Solar e Molecular é uma ciência de evolução rápida, que requer uma formação contínua especializada, capaz de responder aos desafios das sociedades contemporâneas. O que torna a PCM diferente dos outros cursos é o facto deste ser um curso não centrado na Biologia Clássica e ter muito mais para além disso de uma forma aprofundada. No fundo eu estava à espera de um curso mais teórico e quando cheguei aqui deparei-me com um curso que é bastante prático. Desde logo do primeiro semestre, temos cadeiras de laboratório que nos ajudam nessa componente. Quanto às minhas expectativas, eu quanto aluna desta licenciatura, sinto que elas são superadas todos os anos. Todos os anos para mim são melhores que o anterior e principalmente eu que entrei sem expectativas para o curso, sinto que agora seria difícil ser melhor do que está a ser. Eu acho que cada ano as nossas cadeiras começam a ser mais específicas e por isso começaram-se a aproximar-me muito mais dos meus interesses e aspirações. Aborda muitos temas dentro da Biologia, como também noutras áreas adjacentes, como estatística, informática, competências transversais. Apesar de haver cadeiras de Biologia vegetal e de Biologia animal, não há um foco tão grande nessas duas áreas da Biologia, o que nos permite aprender mais sobre a biologia da célula e a Biologia Celular e Molecular. Nas outras licenciaturas de Biologia só podemos escolher uma especialidade no terceiro ano, o que torna com que a maior parte do percurso seja muito mais focado em Biologia Geral, em vez da área que eu preferia. Este curso fornece-te unidades curriculares nucleares em áreas complementares, como a Matemática, a Física, a Química e, obviamente, com uma grande componente na Biologia, focando no funcionamento da célula ao nível molecular e celular. Tens também várias unidades curriculares opcionais, onde podes personalizar e especializar o teu percurso de acordo com interesses particulares que possas ter. Para além disso, e não menos importante, o curso é muito focado em aulas práticas laboratoriais, onde vais aprender as principais técnicas no estudo da Biologia e também da Química e, para além disso, culmina com uma unidade curricular de projetos, onde terás a oportunidade de desenvolver a investigação científica, um mini-projeto de investigação científica, onde vais aplicar aqui o Capandeste ao longo do curso. Temos a realização do projeto de investigação, o que é uma mais-valia para os alunos, não só em termos de ganhar experiência, mas também nos preparar da melhor forma para o mundo profissional. O projeto chama-se Warm All e incide na bioprospecção e na investigação de possíveis subprodutos ou metabolitos derivados dos poliquetas da costa marinha portuguesa, que possam vir a ter potencial biotecnológico. Estou envolvida num projeto de microbiologia em que estou a testar a resistência ao etanol de várias estirpes de Chacaromice e Seravize e que pertence a diferentes populações. O Departamento de Ciências da Vida desenvolve atividades de investigação fundamentais na área de Ciências da Vida e da Biologia, nomeadamente com grande capacidade de intervenção a nível biotecnológico e translação para a área clínica, na área do ecossistema, na área da nanobiotecnologia e na área da microbiologia de aplicações clínicas. O projeto em que eu estou inserido tem como base a ideia de que isso pudéssemos tornar visível bactérias que não são visíveis às feiras do nosso organismo. E desta maneira eu clono o gene responsável por tal, insiro numa bactéria e vejo ou não de que maneira que eu consigo desativá-lo para que no futuro, possivelmente, o corpo consiga defender essas bactérias. O meu projeto consiste em testar compostos antiproliferativos do cancro, especialmente desenhados para atacar células tumorais e não impactarem células saudáveis. Eu estou inserido num projeto de bioinformática, em que eu faço análises computacionais usando Big Data para tentar descobrir quais são as alterações genéticas que estão associadas a cancros mais agressivos. Um dos pontos fortes da licenciatura é o seu sistema de doutoria. Portanto, a doutoria visa aproximar melhor o aluno do professor. E isto permite haver aqui o melhor acompanhamento e o melhor aconselhamento do percurso pedagógico do aluno e, ao mesmo tempo, também uma melhor integração dentro da vida da faculdade. Na licenciatura em Biologia Solaria e Molecular, temos muitas áreas de Biologia Molecular mais dirigidas para a investigação. Foi eu que desde o início sempre achei mais interessante, por isso escolhi um mestrado que se focasse mais na área de investigação, que foi eu de Genética Molecular e Biomedicina, também aqui na faculdade. Permitiu-me ter um maior contacto com várias áreas de Biologia Solaria e Molecular, como é o caso de Microbiologia, Imunologia e Cancro, e foi o que me permitiu escolher realmente qual era a área que eu queria perseguir, que foi Imunologia e Cancro. Fiz o mestrado em Inglaterra e BCM foi determinante para mim porque me permitiu conhecer várias pessoas ao longo do percurso que foram determinantes para a escolha do meu mestrado e também porque me deu os alicerces necessários para prosseguir para o próximo passo. Como eu sempre tive um percurso muito na investigação e, sobretudo, aqui na faculdade, eu pude observar muitos alunos de licenciatura que vinham fazer projeto ou que depois seguiam também para mestrado e eu pude acompanhar também a evolução deste curso porque é numa área que está sempre em mudança, sempre em constante atualização e eu pude perceber que o curso se adaptou a isso e que introduziu novas temáticas e que conseguiu acompanhar também os tempos, não ficou estagnado. Portanto, é um curso que avança para a modernidade e que olha para a problemática também sempre de uma maneira muito diferente e nova. Legenda Adriana Zanotto